Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo e a rapaziada estava sentindo falta de preparação todo mundo falando que eu abandonei as titãs, a moto fuçada por causa da MT-17 e a CB1000 não tem nada a ver, que a gente está gravando o que está tendo para gravar então hoje a gente vai mostrar aí um grande lançamento, grande e único que eu acho que vai ser difícil de vocês encontrar, esse projeto, esse kit aqui para 160 eu acho que não vai ter aí no mercado, então a Autogiro vai ter, vai mostrar montando, vai mostrar testes, certo? então está aqui a 160, essa moto aqui rapaziada, é a moto do Vitinho Segue lá no Instagram aí rapaziada Aí ó, o Instagram do Vitinho vai estar aí A câmera aqui é boa, sai o áudio, sorte a timidez pra quem não sabe, essa moto é dele e ele é nosso funcionário, certo? Então, a motinha dele estava andando com kit 205, que é o pistão 64,5-190 190, a gente desmontou, pistão filé, não teve nenhuma novidade, ó a gente desmontou pra montar aquele projeto ali rapaziada, ó então, pistão filé, o kit filé, ó, tá vendo ó Kitzinho filé, ele andou, quanto tempo você andou com essa moto mais ou menos dia 1? uns 6 meses uns 6 meses mais ou menos que ele andou com essa moto, a moto tinha um pistão 190, certo? que é o 64,5 e um pico de alta vazão, certo? é um pico de alta vazão que a gente vende aqui e mais nada, cabeçote está aqui original comando preparado, certo? cabeçote está todo original, não tem duto, não tem nada a moto estava perfeita, pode ver a queima, não tinha falta nem nada, perfeito, excelente agora tem o novo projeto, o lançamento da Autogiro, que é... esse projeto aqui rapaziada, o que é esse projeto aqui? não sei top ainda vamos ver, né? aí mostra o comando da máquina nova comando da máquina nova já já caiu pistão 67,5 rapaziada, pino 14, certo? então, vou mostrar aqui pra vocês, isso daqui é raridade isso daqui é Autogiro, vai ter agora, tem já, né? bora cá, como que é aquele negócio que você falou lá? a mosca azul dos olhos brancos, o que? a mosca dos olhos azuis a mosca branca dos olhos azuis então, esse daqui é o 64,5, o famoso 190, que na 160 vai pra 205 e esse é o 67 rapaziada, ó os dois são pino 14, então, a parte de baixo da moto aqui do Vitinho é original nunca foi desmontada a parte de baixo, vai continuar só que pra montar esse kit, a gente precisa usar uma flange de 2mm por que da flange? porque o pistão, ele é mais alto vou mostrar pra vocês aqui, ó bravo vou mostrar pra vocês aqui, ó pode ver, não sei se a câmera vai conseguir fazer pra focar, ver a altura, tá vendo, ó pode ver que ele é mais alto a opção, tá vendo, ó por isso, tem que montar com a flange então, o neguinho vai mostrar pra vocês agora o porquê mostra pra rapaziada aí, vai faz uma pré-montagem pra galera ver a altura só pra a altura ficar então, é... a gente não montou esse kit ainda esse é o primeiro projeto que tá saindo então a gente vai colocar aqui vai testar a moto, vai ver queima a gente vai colocar a wideband, né a nanopro pra ver a queima de combustível faz a pré-montagem pra galera ver faz a pré-montagem pra galera ver sem a flange sem a flange só pra pra o pessoal entender o que é da flange então, rapaziada a gente vai testar se tiver tudo ok tudo bonitinho a gente vai deixar o link aqui embaixo pra vocês poder comprar esse kit olha o tanto que o pistão passa pra cima olha aí tá vendo? uhum você tá olhando pra ver que você tá vendo com os olhos? aí, ó olha aqui pra você ver, ó olha aqui pra você ver com os olhos então, agora o neguinho vai colocar a flange de 2mm já coloca a flange com as duas juntas pra galera ver já como classificar, ó opa ó, me puxe é sério mesmo? fundiu, fundiu, rapaziada fundiu é sério ela vai com a flange quer ir pras duas juntas? ponga as duas juntas põe as duas juntas já tá o meu povo vê então, rapaziada esse kit, visito vocês não vão encontrar aí pelo Brasil é eu acho bem difícil certo? então, o AutoGiro vai ter esse kit aí pra vender pelo menos um ano inteiro sem acabar Sem encerrar o estoque, hein? Vai ter estoque por um ano? Um ano Mas corra Entra aqui na descrição Vai lá no link Confirma o preço Já garanta o seu Porque pode acabar rapidinho esse kit Vai falar um ano aí, mas dois, três meses acabou Olha aí, rapazela Como que ficou Tá vendo? No caso aqui, daria pra tirar mais Daí é pra tirar mais aqui do O que que tem, Ricardo? Não, mano, você é gravado Acho que é bobo, né, mano? No caso aqui, a moto dele Como que é que você fala? Gazar Golina Gazar Golina, é o meu A moto é gazar Golina, rapaziada Dá pra tirar mais do 5 palavras nesse carro Tá ligado daí Tá ligado, mano Ai, meu Deus Eu não vou cortar não Eu não vou cortar não Não vou cortar não Ai, cara É engraçado Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai tirar, dá pra tirar mais Dá pra tirar mais Não, mas, ó, você viu? Tem a flor de tanto que passou o bagulho Então... Pô, passou o que tá bocado Ah, de dois milímetros Dois? Dois Aqui... De um e-mail não tem, não? De um e-mail? É É... Preciso confirmar É melhor Confirmar É... Esse pistão foi tirado quanto em cima? Não sei, quer que eu pego um... Pega o outro pistão lá Pega o outro Não, vai pegar o outro lá Outro lá A gente vai pegar o outro pistão ali Porque... Eu acho que tiraram demais o pistão aqui, rapaziada Tava pausado aí Rapaziada, ó Como isso daqui é uma pré-montagem A gente tá... É uma fase de teste E tudo ao vivo A gente... A gente fez aqui o boreto A gente pausou o vídeo E o boreto Tava muito destachado O motor tava com 7 de taxa Certo? Tava muito destachado Esqueci de filha da puta Dá uma risada aqui Porque o bagulho deu ruim Aí nós já consertou Agora a gente precisou tirar Um milímetro do pistão A gente baixou um milímetro dele E abaixamos um pouco no cilindro E a gente tentou fazer Pra montar sem flange Só que não dá Fica muito tachado Aí fica só pra usar álcool Aí infelizmente não dá pra usar gasolina Então a gente ia fazer pra montar aqui de novo Pô, 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 pô Porque vai ter gente que falar Mas por que vocês não eliminam flange E tiram do cilindro e tal, tal Porque não dá, rapaziada A gente tentou Não dá, mano Não dá pra montar sem flange esse motor Dá pra montar? Dá pra montar Só que isso seria pro alto É, uma moto acertada Tem remap, né? Um remap e tudo Vou mostrar pra vocês aqui Quantas cilindradas vai ter esse motor A gente tá falando aqui de pistão De milímetros de tamanho de pistão Mas a gente não tá falando de cilindradas, né? É, tudo Vamos mostrar pra vocês Aí, ó Agora sim É isso que eu tô falando, bicho É Filé, mano É isso, né? Vai ter a junta em cima Vai ter a junta em cima Mano, é isso mesmo, rapaziada Ficou bem rente Certo? Foi tirado um do pistão e dois do cilindros Depois você acha que é bom tirar a mão meio do pistão aqui? É Um zero alguma coisa, né? É, né? Porque a prioridade aqui vai ceder Rapaziada Mas, então Esse vai ser o projeto A gente calcula que esse kit vai andar com 10 de taxa Pra andar na gasolina como no álcool Só que pra andar no álcool vai de acordo com o que tiver um remato Porque esse kit a gente tá fazendo pra andar com bigotovasão na gasolina Então, tipo assim, não vai ser testado no álcool Vai ser testado somente na gasolina Então esse kit é pra andar na gasolina É um kit que vai pronto A gente já vai mandar tudo isso que a gente tá fazendo A gente vai tirar as medidas das alturas E vai mandar pronto Então vamos fazer um kit de cilindrada pra vocês verem Esse pistão aqui é um 67,5 67,5 Vezes 67,5 Vezes 63 de curso Que é curso original Vezes 3,1416 Dividido Por 4 mil 225 cilindradas 225,4 E a gente tem também esse pistão Um milímetro menor Que é o 66,5 Então a gente vai ter esses dois kits 66,5 Que vai dar, se eu não me engano, umas 220 cilindradas E o 67,5 Que vai dar 225 cilindradas Então, esse é o projeto Agora o Megui vai montar aqui Deixa eu fazer uma pergunta Esse daqui é um projeto que a gente tá fazendo pra 160 Pra 160 E pra 150 Aí a gente vai ter que pegar um motor de 150 Desenvolver tudo Tem que ter que fazer isso daqui e fazer uma 150 Então vai ter mais um vídeo ainda Vai ter mais outro vídeo ainda E o comando, rapaziada Esse comando aqui é o comando feito na máquina nova, tá? Olha aqui Que perfeição do comando, mano Deixa focar aqui, Rick Eita Foca, foca Foca, foca É tão brilhoso que o bagulho que nem quer focar, mano Olha aí É top, mano Caladinho Vai ser um motor caladinho A gente vai tentar tirar o máximo de barulho que a gente conseguir Em relação de comando preparado Em relação de folga de pistão Aqui a gente ficou com 0,3 de folga Com 3 centésimos de folga tá aqui Então O Megui vai dar continuidade aqui A gente vai voltar com o motor no quadro já pra funcionar Pra ver o resultado, beleza? A gente já volta aí E aí, rapaziada Motorzinho finalizado E aí, Megui? Tudo bom? Ó, mano Motorzinho tá afiado Vocês tão ligado que esse kit aí vai ser vendido lá na internet, né? No mercado de... Já falei pra galera A gente ia testar Como a gente fez essa moto ontem A gente já tá um dia com esse motor montado testando E... Tá aqui A... Vamos ligar a primeira moto pra ela ver? Vai ser testado tudo A alimentação Já foi testado, sabe? É, já foi A gente vai mostrar agora Mostrar pra vocês A gente colocou o KS aqui Porque esse KS aqui Ele tem a sonda Mostra lá A sonda Tá vendo? Tem a sonda E a gente consegue ver a queima de combustível com a nano A gente colocou um bico alta vazão Um bico que a gente vende Então... Lembrando vocês O kit vai ser completo por... Cilindro Pistão Bico Alta vazão E o comando Uma flange de 2mm Nossa cilindro tem que montar com a flange Que é o custão mais alto E o kit de junta Que é a junta que vai embaixo em cima da flange E a junta do cilindro Reaberta já Pro custão 67,5 Então o motorzinho de 225 cilindrada O TBI Tá usando o TBI original Aí vai de cada preparador Quiser usar uma alimentação diferente É um TBI de CB300 Sei lá Mas o kit a gente vai vender desse jeito E vai ser testado agora O Neguinho testou já A gente percebeu que dá pra andar nos dois combustíveis Né, Neguinho? Ela... Ela fica Tipo assim Com um pouquinho de excesso na gasolina Um excesso considerável, né No caso E no alto Ele fica mais de dormir Que tá bem afinadinho Isso mesmo Então agora o Neguinho vai mostrar pra vocês aí Eu vou preparar a GoPro Pra ele dar uma voltinha Fica a GoPro na cabeça Pra mostrar aí a que é pra galera Então bota pra arrombar aí Enquanto eu vou ali preparar a GoPro Vai filmando aí Siga o meu som Ó Liga o trem Mostra Liga que vá Valeu, Neguinho Será que pega na partida? Tem que pegar Tem que pegar, né Aham Tá reconhecendo lá Demora um pouquinho mesmo Pra reconhecer Aqui Aqui tinha que estar marcando mais ou menos uns 90 Pra ficar com aceleração filé mesmo Então quer dizer que tá sobrando combustível aqui no caso Então tá pausada de duas formas Alco ou gasolina Então pra nós aqui é filé Ideal Motorzinho Motorzinho Rapaz É o outro Ó Olha Olha pra galera aí Hoje eu quero só filmar Olha o pinão aí, ó Show, Pino Tá rombando Uhul O escapamento aqui tá solto Que é só pra teste mesmo Pra apagar da sombra O escapamento vai voltar pra minha moto A embreagem também fez a embreagem dela agora O bagulho gira em Olha o ventinho choque lá Olha o dono lá A arrancada tá bom, mas tá treinado já em Vamos fazer um teste aqui com a bagaça então Vai Ótinha ficou top Moleque cara Ó, vem no cabo Olha Rapaz Uhul Ah Vixe é doido Ficou da hora rapazada, ficou top mano Rapaz Já vai sair o escapamento mano, o escapamento tá solto Você virou na frente do buzô Aí rapaziada, olha a sonda Olha a sonda aí na bagaça Pode ver que aqui A sonda tá gorda, aqui na moto tá 100% gasolina Uma moto Uma moto dá pra andar misturada, meio a meio Dá pra andar só no álcool Mano, o kit é top Vamos lá dentro pra finalizar o vinho Ó a sonda Mano, o bagulho gira, gira de verdade Rapaziada então, antes da gente vender um produto a gente tem que testar Então essa moto tá um dia já testando É A gente descobriu Que com esse kit Com esse bico autavação que a gente conseguiu Arrumar aqui A gente consegue andar na gasolina Ela vai andar um pouco no excesso na gasolina Mas é andável Dá pra andar meio a meio e dá pra andar 100% alto Certo? Então link vai tá aqui ó Corra e garanta já o seu Se não entrar e acabar o estoque Aí já era, então Finaliza aí Parou, parou Então esse é o vídeo de hoje Deixa os comentários o que vocês acham E quem quiser comprar Já falei, tem o link aqui embaixo Só acessar no Mercado Livre aí O preço, é um preço justo Pelo que a gente tá oferecendo E é um kit também que Não vai ter em qualquer lugar Eu creio que só Alto giro guarda esse kit Então Qualidade 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 Tem tudo bom É camisa nova Cilindro em camisado Isso mesmo, bem lembrado É... Pistão é bom Tem bastante material O material dele é bom Já vai furtucado Tudo bonitinho né E tem um retrabalho Que a gente tem que tirar um pouco do cilindro Vai flange 2mm Vai bico Vai comando Feito na máquina nova Comandinho de filé Sem barulho Comando top Então Rapaziada É nóis E a camiseta vai virar? Eu não sei se fizeram o anúncio Mas eu acho que Isso mesmo Vai camiseta de brinde Viu rapaziada Vai camiseta de brinde Nesse kit aqui vai camiseta de brinde Eu acho que vai camiseta de brinde Mas se não for Não vai botar pra tu agora Pode entrar lá que vai camiseta de brinde Beleza É nóis Até o próximo vídeo Salve rapaziada Bem vindo A mais um vídeo Ih a galera Tava sentindo esses Salve rapaziada Bem vindo A mais um cacete De outra forma Agora Vai ver Vai ver E aí E aí